No mundo virtual, o amor, o sexo, a paixão e a sedução são desejos impossíveis, improváveis e perigosos para os interlocutores. Pois eles tornaram-se-ão num momento estupradores. E a sediadores, sexuales, violentadores, sexuales. Quando compactou, para sediar, namorar, seduzir, se apaixonar. Transar, desejar, beijar e acariciar no corpo da sua parceira Se ele ultrapasse os limites do real para a luz do virtual. Não há limites para indivíduos legalmente e sem limites. Não há limites para indivíduos legalmente. Não há limites para indivíduos legalmente. Não há limites para indivíduos legalmente. Não há limites para indivíduos legalmente.